Irá acontecer no dia 25 do 11, a primeira amostra cultural e esportiva na Escola Municipal Irmã Sheila. Para nos dar mais detalhes, estamos aqui com a diretora da escola, Carla Chaves. Tudo bem, diretora? Tudo bem. Então, o que será essa amostra? Essa amostra é um sonho da gente, um projeto já desde o ano passado, que a gente vai estar realizando esse ano. E esse é um projeto que vai prosseguir para anos seguintes. Ele é uma maneira de estar mostrando aos pais o que é desenvolvido na escola, o trabalho. Porque no decorrer dos dias, com trabalho pedagógico, não tem como parar com as atividades dos alunos para estar mostrando aos pais. Então, esse dia é especialmente para que os pais e a comunidade possam estar vendo os materiais adquiridos pela escola, a forma de trabalho que a escola desenvolve. Não que, em outro momento, esses pais não possam estar vindo na escola. Mas esse dia é reservado somente para isso, para que os pais conheçam como que é realizadas as atividades, os materiais que já foram adquiridos, os avanços que a escola já possuiu. Só para ressaltar, né? Dia 25, qual que vai ser o horário? É, essa feira vai começar... É, no dia 25, né? Terça-feira, vai dar início com a abertura às 8 horas da manhã e segue com as atividades artísticas e culturais até às 11 horas. 11 horas se para o período, esse intervalo do almoço e retorna às 13 horas com as atividades esportivas. O que será nesse dia? Esse dia vai ser diferenciado porque a comunidade vai poder estar vindo nos visitar. Os portões serão abertos a todos, a todos que queiram ver o que se passa dentro da escola Irmã Cheira, a forma de trabalho que se é desenvolvido nessa escola. Então, pessoal, está aberto o convite, dia 25, começa às 8 horas da manhã, aqui no Colégio Municipal Irmã Cheira.